Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, sejam bem-vindos ao canal do YouTube do Grupo Espírita Francisco Xavier, lá da Caju, número 87, no bairro Petrópolis. Hoje estaremos lendo na companhia dos irmãos e irmãs o livro Palavras de Vida Eterna, que é recebido através da mediunidade do nosso irmão Francisco Cânico Xavier e a psicografia do trabalho do mentor Emmanuel. O capítulo que estaremos lendo hoje é o texto de número 19. Ação de graças. Tomou o cálice e, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo Bebei dele todos. Ateus capítulo 26, versículo 27 No mundo, as festividades congratulatórias registram invariavelmente os triunfos passageiros da experiência humana. Láutas banquetes comemoram reuniões de família consanguínea. Música alegre assinalam o término das decontendas na justiça dos homens, nas quais, muitas vezes, vítimas ignoradas soluçando na soma. Existem, há, essas vítimas. Com Jesus, no entanto, vemos um ato de ação de graças que parece estranho à primeira vista. O Mestre Divino ergue os anas ao Pai, justamente na hora em que vai partir ao encontro do sacrifício supremo. Conhecerá desoladora solidão no Jardim das Oliveiras. Padecerá em injúrias, injuriosa prisão. Meditará na incompreensão de Judas. Ver-se-á negado por Simão Pedro. Experimentará o escárnio público. Será preterido por Barrabás, o delinquente infeliz. Sorverá fel sob a coroa de espinhas. Recolherá o abandono e o insulto. Sofrerá injustificável condenação. Receberá a morte na cruz entre dois malfeitores. Entretanto, agradece. É estranho, não é? É que na lógica do Senhor, acima de tudo, brilham os valores eternos do Espírito. O Cristo louva o todo misericordioso pela oportunidade de completar com segurança o seu divino apostolado da Terra. Rendendo graças pela confiança com que o Pai o transforma em exemplo vivo para a redenção das criaturas humanas. E embora essa redenção lhe custe o martírio e o flagelo, o suor e lágrimas. Não ter percas desse modo em lances festivos sobre pretensas conquistas na carne, que a morte confundirá hoje ou amanhã. Mas no turbilhão da luta que santifique e aperfeiçoa, saibamos agradecer os recursos com que Deus nos aprimora para a beleza da luz e para a glória da vida. Pois é, Jesus nessa hora tão drástica, com certeza ele sabia o que iria acontecer com ele, embora os discípulos não suspeitassem ainda. Porque no texto anterior que a gente leu, estão lembrados que Judas o traiu, com o sentido de que colocando Jesus no paredão, ele fosse tomar a atitude de libertador, o Messias que viria a libertar Israel. Não foi. O que aconteceu? A libertação que Jesus foi nos trazer era outra. Então, a necessidade que nós também, nesse transcurso dessa reencarnação pela qual estamos passando, independente das festividades mundanas que a gente se envolva e das comemorações justificadas que cada um de nós fará, a necessidade de que a gente agradeça, agradeça a Deus, a oportunidade de estar vivo, a oportunidade de estar exercitando as nossas capacidades de uma maneira saudável, de uma maneira plena dentro das leis de Deus, é claro, do uso do nosso livre-arbítrio. E, às vezes, dedicamos a nossa vida à crítica, de modo geral, às pessoas, às coisas, aos governantes, ao país, ou então nos revoltamos contra as provas pelas quais nós passamos, e os conflitos nos quais vivemos, e as atribulações que cada um de nós sofre, em vez de aprendermos a abnegação e a resiliência, nós aprendemos e nos especializamos cada vez mais em reclamar de si, dos outros e de Deus, e raramente nos lembramos de dar graças ao Pai pelas coisas que nos acontecem, mesmo nas dificuldades, que tem um fim pedagógico, psicopedagógico e espiritual nas nossas vidas. E essas dificuldades que nos chegam através da nossa escolha, logicamente que viemos para cá, numa missão de aprendizado, mas estamos programados dentro das nossas capacidades para passar por algumas dificuldades que são necessárias, seja para expiação das nossas dívidas, ou para aprovar a nossa fé e as nossas capacidades de exercitar as nossas virtudes. Então, dar graças deveria ser uma coisa básica nas nossas vidas, no entanto, dificilmente agradecemos a Deus, a Jesus, é mais fácil a gente pedir as coisas, e em pedir somos especialistas, e somos geniais até no pedido, e pedimos tanto que esquecemos muitas vezes do que pedimos. E normalmente os nossos pedidos extrapolam o necessário para a nossa vida, e em nenhum momento mesmo, para aqueles pedidos que foram atendidos, e será que a gente dá graça? Olha o exemplo que Jesus está nos dando. Olha a mensagem que Jesus gravou na história, com o sofrimento dele, com as atitudes dele, com o amor que ele dedicava a nós, as lições que ele gravou para nós, e continuam vibrando através dos tempos. As palavras que nos ensinam, as palavras que nos corrigem os rumos da nossa fé, dos nossos hábitos, das nossas atitudes, dos nossos comportamentos. Tá bom, meus queridos? Por hoje era só. Fiquem com Deus, fiquem em paz. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Música 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 Legenda Adriana Zanotto